Salamu alaikum. Você sabia que no dia de Qadir, após completar o Hajj e no caminho de volta para a cidade de Medina, o profeta do Islam recebeu uma revelação divina onde Deus ordenou que ele transmitisse uma mensagem importante ao povo e que se ele não o fizesse, a mensagem do Islam estaria incompleta? Qual foi essa ordem e mensagem de Deus? O que o profeta do Islam disse a mais de 120 mil musulmanos naquele dia? Nos acompanha até o final deste vídeo e saiba mais em detalhes sobre essa revelação. Como você viu, da primeira parte até a sétima parte do curso Islâmico de Gadirologia, eu mencionei os eventos mais importantes na vida do Imam Ali, todos os quais foram de acordo com importantes fontes históricas, xiítas e sunnitas. Nosso objetivo era entendermos a posição que Ali ibn Abi Talib ocupava desde o início da propagação do Islam em relação ao profeta do Islam e a Deus. Vimos que a questão da sucessão do Imam Ali ao profeta do Islam foi levantada pelo profeta desde o início do seu chamado ao Islam. Se você não assistiu da primeira à sétima aula do curso Islâmico de Gadirologia, antes de assistir à oitava aula, assista às aulas anteriores em ordem de postagem e saiba mais sobre esse grandioso e importante evento. Nesta aula, na oitava parte do curso Islâmico de Gadirologia, quero falar sobre o próprio evento de Gadir Khom, em que ano o Gadir aconteceu e o que o profeta disse ao povo neste dia. O profeta do Islam saiu da cidade de Medina em direção a Mecã no mês do Al-Qadá, do décimo ano-calendário islâmico, juntamente com milhares de muçulmanos para realizar a peregrinação. Essa viagem do profeta do Islam foi sua última viagem para Mecã. Por esse motivo, essa peregrinação é conhecida por Hadjatul Veda, ou seja, a peregrinação do adeus. Nesse mês, o Imam Ali al-Islam estava no Iêmen para difundir a mensagem do Islam e quando ele ficou ciente da decisão do profeta, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, de viajar para Mecã e realizar o hajj, ele, ou seja, o Imam Ali al-Islam, juntamente com um número de pessoas, foram em direção a Mecã e lá ele se encontrou com o profeta, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Após o hajj, o profeta decidiu retornar à Medina. E quando os muçulmanos viram que o profeta queria voltar, todos quiseram retornar para suas cidades com o profeta. No caminho de volta, um versículo do Al-Qurã foi revelado ao profeta do Islam e uma ordem foi dada a ele através de Deus. Versículo 60 e 60 da Sura Ma'ida, em que Deus diz, Que significa? Talvez todos nós aqui nos questionemos sobre o que Deus deseja de seu profeta, que se o profeta não o fizer, sua missão não será completa. Deus disse, Ó profeta, se você não cumprir nossa ordem hoje e não transmitir nossa mensagem ao povo, não terá cumprido a sua missão. Quando esse versículo foi revelado, o profeta, junto com mais de 120 mil muçulmanos, havia alcançado um lugar chamado Qadir, Qadir Qom. O mensageiro de Deus ordenou que todas as caravanas parassem ali. Todos eles se perguntaram o que havia acontecido para que o profeta do Islam ordenasse que todos parassem. Depois que todos rezaram juntos a oração do meio-dia, o profeta ficou em um lugar alto para que todas as pessoas pudessem vê-lo e ouvir sua voz. Todos ficaram em silêncio e algumas pessoas tiveram que repetir as palavras do profeta para uma multidão mais longe do profeta, porque a multidão era muito grande e o som não alcançava facilmente os que estavam mais longe. O profeta começou o sermão. No início de seu discurso, ele anunciou o fim de sua vida honrosa e em seguida perguntou aos muçulmanos sobre sua missão e a propagação do Islam. Ao que todos os muçulmanos responderam, homem exagerado de Deus, você trouxe o Islam para nós, nos guiou e nos salvou do estraviu e do erro. Então, o profeta do Islam informou os muçulmanos a respeito de duas coisas importantes e disse, se você não quer se estraviar, você deve ter essas duas coisas juntas e elas nada mais são do que o Corão e os meus ahlulbayt. Neste momento, ele colocou Aliyebn Ali Talib ao lado dele e levantou as mãos e perguntou à multidão, Ayyuhannas, man awlabekom min anfusikom? O profeta do Islam perguntou, Ah, gente! Quem tem mais autoridade sobre vocês do que vocês mesmos? Kalo Allahu Rasuloh. Significa, o povo disse, Deus e seu mensageiro? Faqala. E aqui o profeta do Islam disse, Alá fa man kuntu mawla, fa rada ali yun mawla. Saibam que, a quem é o seu mestre, ali é seu mestre também. O profeta continuou, Allahumma wale man walah, wa'ade man awdah, wansur man nasarah, waqzul man khadalah. Significa, Ó Deus, ame a todos os que o amam e seja inimigo daqueles que são seus inimigos. Ajude todos os que o ajudam e humilhe todos os que o humilham. Ma'asharanas, o profeta disse, Ó gente, ó povo, Háza alí, ákhi, vabasí, vabá'i, ilmi, vabá'i, 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 que faz o que agrada a Deus, vabá'i, de a'adá'i, vabá'i, 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 Significa, ó Deus, ame a todos os que o amam E seja inimigo de aqueles que são seus inimigos Significa Deus ajuda aqueles que ajudam ali E humilhe a todos aqueles que o humilhar E se enfureça com aqueles que sejam Que negar o direito de Ali ibn Abi tal Essas foram algumas partes do sermão e discurso do profeta do islam no dia de Qadir De acordo com fontes shiítas e sunnitas Quando o profeta nomeou Imam Ali como seu sucessor e califa no dia de Qadir Após o final do seu discurso O terceiro versículo da sura Ma'edah foi revelado ao profeta que disse Significa Aqui todos aqueles que estavam presentes no dia de Qadir Especialmente pessoas importantes e conhecidas entre os companheiros do profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Todos juraram lealdade ao Imam Ali alayhi wa sallam E parabenizaram seu sucessor Este foi um resumo do incidente de Qadir Que descreve aqui para vocês queridos irmãos Mas preciso citar alguns pontos importantes Primeiro ponto O acontecimento mais importante da sucessão do Imam Ali alayhi wa sallam E o evento de Qadir Desde o inicio da chamada ao Islam O profeta do Islam levantou a questão da sucessão do Ali alayhi wa sallam E em seguida na batalha de Tabuk E em outras ocasiões A última e mais importante das quais foi no evento de Qadir E toda essa ênfase do profeta na questão da sucessão do Ali alayhi wa sallam Pode ter sido do ponto de vista de que O profeta do Islam sabia que há pessoas em sua comunidade E o profeta do Islam levantou a questão do Ali alayhi wa sallam E o profeta do Islam levantou a questão da sucessão do Ali alayhi wa sallam E o profeta do Islam levantou a questão do Ali alayhi wa sallam Foi o ex-filei do profeta Fati mazahra sallamu alayhi wa esposa do Imam Ali foi marcirizada E a família do profeta do Islam foi o primida Talvez alguém pergunte O profeta já havia apresentado Ali alayhi wa sallam Como sucessor em várias situações Então por que o anúncio da sucessão de Ali alayhi wa sallam No dia de Qadir foi tão importante Que Deus revelou versículos sobre o assunto A resposta é que É verdade que o profeta apresentou Ali alayhi wa sallam Como sucessor em várias ocasiões Mas nenhuma delas teve a importância que o dia de Qadir teve Porque milhares de muçulmanos estiveram presentes Fontes históricas bem conhecidas escrevem que 120 mil pessoas estavam presentes no dia de Qadir E ouviram que o profeta anunciou Ali alayhi wa sallam Como seu sucessor Mas nas vezes anteriores Quando o profeta levantou a questão da sucessão do Imam Ali alayhi wa sallam O número de ouvintes do profeta era muito menor Ou as vezes ele levantava essa questão em reuniões privadas Mas este não era o caso no dia de Qadir Por outro lado, no décimo ano da regida Que foi o fim da vida do mensageiro de Deus O islam e as bases do governo islâmico Se tornaram mais fortes do que nos primeiros anos de propagação do islam Então, as condições para anunciar um sucessor no dia de Qadir Eram muito diferentes das condições do antigo governo do islam Em uma situação em que o islam e o governo islâmico Eram um dos poderes mais importantes da região Era muito importante quem iria sucedê-lo após o profeta do islam E o assumir o controle Segundo ponto Talvez alguém questione se o evento de Qadir E o sermão de Qadir Também são mencionados nos livros sunnitas Mas a resposta é que o evento de Qadir Que é um evento histórico importante na história do islam Foi citado em todos os livros históricos Ou seja, fontes históricas siítas e sunnitas Escreveram sobre isso No entanto, algumas fontes sunnitas Não deram os detalhes sobre Qadir E se recusaram a escrever toda a verdade O sermão de Qadir era e é tão famoso Que nenhum dos estudiosos de ditos Pôde negar e dizer que o profeta do islam Não disse tal coisa no dia de Qadir Cento e dez grandes companheiros do profeta Narraram este sermão do profeta Todos os quais foram escritos na história Entre esses companheiros estão personalidades importantes Como Abu Bakral e Igu eI Pôde negar e a esposa do profeta do islam O importante fontes sunnitas Que eran esses eauditos sunnitas Como Abu Iisai teradí Não seu livro Sonan teradí Volume 5 Pagina 633 Gito 3.3.613 Abu Jaafar tachaví Não seu livro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL